Olha só pessoal, é a Super Marajoara M1130, Jornal Província do Pará, TV Marajoara, canal 50.1 e todas as plataformas de mídias sociais. Ciro 2023 é aqui no estado do Pará para todo o planeta. Dá para você ver aqui, olha só o carro da Berlinda, passando aqui, bem na nossa frente, do Grupo Marajoara de Comunicação. Viva Nossa Senhora de Nazaré! Olha só rapaziada, olha a Berlinda ali, olha só a mãezinha padroeira do povo paraense, a padroeira do povo da Amazônia e a padroeira do nosso povo querido católico mundial. Olha só ela parada bem aqui na nossa frente e a gente tendo aqui a imensa gratidão de trazer essas imagens aqui através da Super Marajoara M1130, Jornal Província do Pará, TV Marajoara, canal 50.1 e todas as nossas plataformas. O povo aqui está fervoroso, olha só o pessoal aqui, está feliz? Muito. Olha só ela bem aqui te olhando. Uma mensagem do Sírio. Benção para todos. Está certo, obrigado. Olha só rapaziada, bom dia, tudo bem? Vocês estão bem pertinho aqui da Berlinda, olha aí, olha aí. Viva Nossa Senhora de Nazaré! Olha só, a rapaziada falando com a gente aqui, é a Super Marajoara. Valeu, olha só, viva Nossa Senhora de Nazaré! Viva! Eita, olha o calor humano e a gente aqui no meio do povo. Viva! Olha ela aqui, olha ela aqui, olha ela aqui, valeu, um abraço, tamo junto. Feliz Sírio. Olha só, olha só a Berlinda, bem aqui, bem do lado da gente. Olha só, olha a Berlinda, a rapaziada passando aqui e a Super Marajoara trazendo essas imagens. Olha a imagem aqui da Berlinda, tá? Bem pertinho do povo aqui e também bem pertinho do Grupo Marajoara de Comunicação. Que imagem e que cenas maravilhosa, principalmente desse povo fervoroso, povo com fé, povo com muita fé. É o povo católico, o povo paraense, o povo mundial que deposita a sua crença acima de tudo, respeitando todas as religiões, todas as denominações. Que a paz, ela venha unir nossos povos, nossas nações e acima de tudo, esse povo querido, fervoroso, que conseguiram uma graça e fé alcançada através aí da devoção de Nossa Senhora de Nazaré. Viva Nossa Senhora de Nazaré! Isso aí, Fernando Moraes, daqui a pouco eu estou de volta aqui na 1130. É a Super Marajoara, uma equipe de fé. E mais uma vez, viva Nossa Senhora de Nazaré! Viva! Beleza, daqui a pouco eu estou de volta, Junior Campos, o repórter do povão!